Ajudar a escapação do fome, hoje no Brasil, são 39 milhões de pessoas sem ter o que comer. Para ajudar, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Você será levado para uma lista de instituições selecionadas pelo SBT-B. Aí, é só escolher uma e fazer sua noação. Juntos, nós podemos fazer um país com menos forte. Uma iniciativa do SBT-B. Vou explicar para vocês, é uma iniciativa do SBT-B, como vocês viram aí. O que é o SBT-B, para você que não conhece? É um braço social do SBT, que ajuda muitas pessoas fazendo várias ações. Agora, o SBT resolveu ajudar, neste momento, a questão da fome, porque é patente, é urgente. Como vocês viram aí, 19 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome. Passando fome é o seguinte, gente, é um pedido de nada, zero, vai comer umas 24 horas do dia. Não é que a pessoa comer alguma coisa de manhã, não é só que vai comer à noite. Ela não vai comer nada durante o dia inteiro. Ela não sabe como é que ela vem amanhã. Então, o SBT-B é o seguinte. Selecionou cinco instituições, por que cinco? São cinco regiões no Brasil, para ter um mercado alugado. Então, o SBT resolveu. Obrigada.